Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, meu nome é Marlon e gente é o seguinte, hoje estamos aqui para falar de um dos lançamentos mais aguardados pela galera, pelos consumidores da Shinerai aqui no Brasil e é exatamente essa moto, estou falando da SHI 250, uma moto que tem muitas pessoas aguardando e tem uma tecnologia muito interessante, lógico que tem muitas coisas que a gente ainda não sabe porque a moto não foi lançada oficialmente pela marca, mas vocês sabem que para a Shinerai começar a vender alguma moto aqui ela não precisa necessariamente lançar, ela simplesmente põe na loja, os vendedores começam a anunciar e dane-se, é desse jeito né esse H175, aquela carinhosa bros da Shopee, que a galera chama ele né, chama essa moto, é desse jeito, nem consta no site, já está sendo vendida né tem algumas informações sobre essa moto que eu vou trazer ainda essa semana, sobre a SHI 175 que está sendo um sucesso da Shinerai mesmo com essa alta de preço, mas agora a SHI 250 já começou a chegar nas lojas e eu vou mostrar algumas imagens aqui para vocês que os inscritos me mandaram tá, então essa imagem é muito boa e eu vou mostrar aqui para vocês e lembrando que se precisar de um seguro, o corretor Santana aqui na descrição, está o link direto do WhatsApp dele chama ele lá, fala que vem para o Garage Notícias, não anda sem seguro aqui no Brasil porque está complicado, beleza? e vamos lá para o vídeo, vem comigo pois bem meus amigos, cá estamos nós, o site Motu e aqui eu já vou mostrar para vocês uma matéria que o Rafael Mioto já vinha antecipando já tem um tempo, sobre a SHI 250 que ele já vinha falando que iria chegar no Brasil, já não tinha uma data na verdade né mas ali no mês de agosto a gente já sabia que iria ter alguns lançamentos né, a gente pode ver que a Dominada 250 foi lançada principalmente agora esse mês e agora a SHI 250, a nova trail a caminho do Brasil, beleza? e aqui também fala mais alguns detalhes né, que no mês a Shinerai confirmou mais 3 lançamentos para o mercado brasileiro são elas, a SHI 250, a Titanium 250 e a Iron 250 também, que foram previstas ainda para 2024 tá? e o anúncio foi feito juntamente ao aniversário da empresa que está completando 18 anos no país e aqui fala mais que muitos dados ainda não foram revelados porque a Shinerai ela é assim né, ela, vamos supor, ela traz um modelo para o Brasil ela nem sequer lança no site e já põe nas lojas para vender, é uma estratégia um pouco diferente né, a gente tem que levar em consideração aqui que é uma estratégia um pouco peculiar né, os caras não fazem no lançamento mas já está na loja para vender e aí você fica complicado né e aqui já está mais falando né, sobre outros lançamentos que a marca trouxe, prometeu e trouxe que foi o caso da Free, da Urban, tomara que esses novos lançamentos não tenham uma política de preços tão errada assim né não é que é uma política de preço errada, quem sabe do preço é a própria empresa mas eu digo assim, na forma de aumentar o valor depois né, porque eles trazem o modelo, falam do modelo em si né e disseminam as informações na internet, aí depois traz a moto para, no caso da Urban, 16.200 reais 16.290 se eu não me engano, depois de alguns meses ou um mês depois, já sobra 19.990 aí é complicado né, meus amigos, não tem como, não tem como defender uma coisa dessa ainda mais aqui no Brasil que a gente sabe que os preços não abaixam né, só, eles só sobem então né, fica meio conturbado, e agora aqui a gente tem mais uma imagem da Shinerai SHI 250 que eu vou mostrar para vocês agora, olha isso, aqui já é uma publicação de uma loja da Shinerai tá que eles já estão anunciando essa moto, então, olha só, isso mesmo pessoal, esse SHI 250 já está disponível em nossa loja e olha só, aqui vocês podem perceber que a moto, ela tem um acabamento bem interessante né podemos ver uma suspensão invertida na dianteira, os cabos aqui do sensor também do ABS aparentemente é o que eu estou vendo aqui, tem um sensor de ABS, pode ser que não tá pode ser que algumas informações mudem até o lançamento, isso se tiver um lançamento né, se a Shinerai realmente anunciar essa moto também podemos ver que ela vem com LED com canhão bidirecional né, aquele farolzinho com dois canhões de LED é a impressão que dá, aqui a gente pode ver que tem uma fita de LED na lateral também da SHI 250 também é uma coisa muito interessante, podemos ver que tem as duas rodas na cor preta com fitas em amarelo protetor aqui de motor na parte de baixo, um banco em dois níveis, olha esse banco meus amigos vamos ver se eu consigo dar mais um zoom, não dá pra dar mais um na imagem mas tem um banco aqui em dois níveis, uma alça do Guaruba já com suporte pra bauleto então a moto ela é muito completa e também tem a bendita da suspensão invertida na moto e também um paralão minha né, bem simples ali, mas a suspensão invertida está na SHI 250 meus amigos, essa moto aqui ficou muito bonita hein, vamos ver a continuação do vídeo e agora ele vai falar o preço, tudo isso por apenas R$19.590,00 nós todos sabemos que esse é um preço de lançamento né, com toda certeza é uma estratégia de lançamento da última vez que a Shinerai fez uma estratégia dessa né, a Urban saiu de R$16.290,00 foi pra quase R$20.000,00, R$19.000,00 né então aqui, com toda certeza é um preço de lançamento tá, mas você que quer comprar uma moda Shinerai eu sugiro pra que você pense um pouco tá, pesquise um pouco sobre reposição de peças que tem muitas pessoas tendo um pouco de problema com isso tá bom, várias pessoas na verdade né algumas pessoas até no filtro de óleo por exemplo né, não tiveram acesso ao filtro de óleo é, um tempo atrás saiu um vídeo aí, acho que foi no canal do Bill né, mostrando os filtros de óleo na central da empresa da Shinerai mas ainda assim né, a gente quer ver os produtos nas lojas né e essa pessoa que comprou a Urban não teve acesso ao filtro mesmo, então ele colocou o mesmo filtro lá de novo é complicado né, se a gente parar pra pensar a Shinerai nessa aposta de vários e vários lançamentos aqui no mercado nacional tá fazendo uma promessa insana pro mercado brasileiro porque a gente tem que ter uma, como é que eu posso dizer, uma malícia a mais quando o assunto é lançamento e Shinerai depois da última política de preços que eles tiveram com esse aumento absurdo nos modelos né, digo a Free e a Urban principalmente mas agora a gente tá vendo uma outra trail aqui pro mercado brasileiro a Broiz 160 né, a Broiz não, a Broiz da Shopee que a Shinerai vende né que é aquela versão da SH-175 que é muito parecida com a Broiz, já trouxe inúmeros vídeos aqui no canal é uma moto que tá vendendo muito tá e depois a SHI teve essa atualização né, que ela ganhou injeção eletrônica também ganhou um painel novo, ganhou iluminações full LED também tá vendendo legal na região norte e nordeste mas depois do último aumento de preço a gente pôde ver que a ascensão nivelou e aí que tá o perigo tá meus amigos essa nivelada de mercado ou ela pode cair ou ela pode subir então agora a gente tem que acompanhar os próximos mercados por isso que eu penso pra que você se inscreva aqui e acompanhe o mercado conosco tá e aqui pro R$19.590 o que vocês acharam né vamos ver aqui o resto das imagens a gente pode ver também que tem uma pequena bolha aqui em cima vamos ver tem mais aqui imagens né, são poucas as imagens não tem muita imagem ainda porque a moto literalmente ainda não foi lançada ó o canhão bidirecional um pequeno bico né, bem discreto ali é uma moto muito interessante dada a sua proposta isso é inegável isso aqui foi um vídeo bem rápido só pra mostrar a moto pra vocês né e tomara realmente que a Shinerai não faça uma lambança no preço né da mesma forma que fez com as outras motos né a gente viu e a Free e a Urban já teve todo um aumento toda ali uma alta nos preços né a política do preço mudou muito aí a galera fala pô mano você tem que ver que a alta do dólar gente, todas as empresas elas trabalham com previsão de dólares futuros né então tudo ali tá na margem que eles usam pra trabalhar isso aí nada mais é que foi uma estratégia errada da política de preço porque foi um aumento insano em cima de alguns modelos não precisava ter trazido tão barato então no começo né trazendo um preço mais ou menos ali que fosse mais interessante mas não precisava trazer a Urban por exemplo por R$16.200 e depois vendê-la R$19.900 né foi uma alta muito grande a Shinerai aqui no Brasil que vem fazendo um bom trabalho nos últimos anos a gente vê uma crescente absurda nas motos da Shinerai Shinerai que é muito forte na região norte e nordeste mas está se provando ainda mais aqui na região sul e sudeste eu particularmente eu acho que eu nunca vi uma moto da Shinerai aqui perto né eu já vi da Motu né que vende aquela Sport 110 mas da Shinerai em si eu nunca cheguei a ver então meus amigos esse foi o vídeo espero que tenham gostado se gostou deixa o like e se inscreva no canal com o Badina pra geral eu vejo vocês no próximo vídeo lembrando que vamos soltar com a programação normal aqui no canal beleza tamo junto é nóis e fui